O Agrupamento de Escolas de Amarante organizou na quinta-feira, dia 9 de maio, uma atividade intitulada Educação para a Cidadania, Segurança Rodoviária, onde pais e alunos sensibilizaram condutores a adotar comportamentos adequados à circulação e ao atravessamento enquanto peões ou passageiros. Esta ação decorreu na Rua Cândido do Reis, no centro de Amarante, e visou aprofundar o conhecimento dos jovens alunos acerca do ambiente rodoviário, adquirindo hábitos de segurança e de responsabilidade. Música 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 Fábio, 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 Fábio. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.